Bem, bom dia a todos e a todas e permita-me, Filipe, usar o leitmotiv da sua apresentação em que nos falou e muito bem sobre o fenómeno da doença holandesa e eu diria que vou falar mais da doença portuguesa. E a doença portuguesa, no meu entender, tem pelo menos três sintomas. A incapacidade de decidir, a cobardia institucional manifestada por alguns que têm responsabilidades neste país e a má vontade em fazer opções. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite feito pela Ordem dos Economistas na pessoa do Paulo Pereira e um toque pessoal. O Paulo Pereira e eu somos amigos desde os nossos tempos de adolescência e por isso eu não estranhei este ato translocado da parte dele de convidar um político e gestor para falar de um tema que é um tema muito técnico, muito específico e para o qual eu talvez não serei a pessoa mais indicada. Mas, após esse convite, talvez um pouco excêntrico, eu, e após cuidadosa reflexão, decidi que deveria abordá-lo como um qualquer cidadão preocupado deve fazer, sendo que, no meu caso, a experiência e o envolvimento que tive no debate e na discussão destes assuntos poderá trazer algum aqui a esta questão. Minhas senhoras e meus senhores, vamos então, talvez, começar por aquilo que é e aquilo que achamos, todos nós, que é legítimo exigir. Penso que todos aqui presentes concordam, e aliás o Filipe volta outra vez a me recorrer, devido à brilhante intervenção que o Filipe fez, tenho que recorrer àquilo que ele disse, nenhum de nós pretende que seja tomada uma qualquer decisão em relação ao operacional do aeroporto, que não seja baseada estritamente em critérios técnicos, em critérios operacionais e em critérios científicos. Estamos a falar de vidas humanas, estamos a falar de operações complicadas e, por isso, ninguém aqui põe em causa a utilização destes critérios. E partindo deste princípio base, é também legítimo que nós desejamos que a ciência que é utilizada, que as características técnicas que são aplicadas na avaliação da situação e que as diretivas operacionais a que se devam recorrer, são aquelas que estão em vigor em 2023 e não aquelas que existiam há 60 anos atrás. Parece-me que esta é uma consideração minimamente razoável. O aeroporto da Madeira opera sob restrições que foram definidas e impostas há cerca de seis décadas. Em 1963, o comandante José Marcelino, que era uma sumidade e um herói e um pioneiro da aviação nacional, iniciou uma série de testes aos comandos daquele avião que está ali ao canto superior esquerdo. Um Dakota DC-3 fabricado em 1943. Ou seja, os limites que hoje estão em vigor foram definidos recorrendo a um avião com 80 anos. Na prática, limites de 2023, com tecnologia de 1943. Testes posteriores foram feitos com outros equipamentos mais modernos ao longo dos anos. Usou-se Lockheed Super Constellation, que é um símbolo da aviação internacional. E mais tarde, com o famigerado Boeing 727-100. E todos esses testes que foram realizados posteriormente, embora não tenham sido vinculativos, demonstraram que, à data em que foram realizados, os limites que tinham sido definidos em 1963, eram limites extremamente conservadores. Mas nada, como disse, foi alterado. Nada foi vinculativo. Repare-se também que a tecnologia que se utilizava, por exemplo, em termos de ATC, ou seja, Air Traffic Control, é aquela que se vê à esquerda. Esta é aquela que utilizamos hoje em dia. À esquerda e no slide de baixo, na fotografia de baixo, podemos ver aquilo que era um computador em 1963. Hoje em dia falamos de metaverso, falamos de coisas completamente diferentes. E, a acrescentar a esta situação, temos uma capacidade de treino, um envolvimento por parte daqueles que comandam os aviões, que nada tem a ver que o que acontecia em 1963. Ou seja, mais uma vez, tecnologia de 1963 para a tecnologia de 2023, o limites definidos em 1963, com uma tecnologia perfeitamente desatualizada. Vamos agora à questão da pista. A pista inicial do aeroporto da Madeira, onde foram realizados os tais testes que definiram os limites, hoje em vigor, tinha 1.600 metros, com uma orientação diferente. Atualmente, e depois do aumento, do último aumento que foi realizado, a pista apresenta uma extensão de 2.781 metros, que por acaso são mais de 286 metros que a do aeroporto de Faro, e maior que a do aeroporto de Ponta Delgada, em cerca de 283 metros. Ou seja, os limites foram definidos utilizando uma pista 1.181 metros mais pequena, limites de 2023, com uma infraestrutura de 1963. E é preciso também que se diga que para além do aumento, houve uma alteração em termos de orientação da pista, que permitiu uma abordagem mais facilitada em termos das operações de aterragem, nomeadamente no sentido oeste-oeste. O seguinte slide apresenta a comparação da pista do aeroporto da Madeira com alguns outros aeroportos. E a escolha destes aeroportos não é uma escolha aleatória. Eu não andei no Google à procura de todos os aeroportos que eram mais pequenos do que o aeroporto da Madeira. Não foi isso. Estes aeroportos fizeram parte de uma iniciativa que foi realizada a nível europeu, que era a iniciativa, chamou-se a iniciativa RISE, e essa iniciativa juntou desde companhias aéreas, entidades reguladoras, fabricantes de equipamentos, quer equipamentos de controle, quer equipamentos aeronáuticos, entidades de controle do tráfego aéreo, de diferentes países, e foram escolhidos estes aeroportos porque eram aeroportos que apresentavam desafios semelhantes em termos de condições de operação. E em como podemos ver, todos estes aeroportos que foram aqui identificados, para além de terem as tais condições semelhantes e os desafios semelhantes àqueles que existem na Madeira, são todos mais pequenos. E têm outra característica, que não é partilhada pelo aeroporto da Madeira, é que os limites que estão definidos em relação a estes aeroportos são meras recomendações e não são limites obrigatórios, como acontece aqui na Madeira. Bom, ainda antes de passar àquilo que tem sido feito, à parte em que eu tenho tido algum envolvimento, eu julgo que seria importante mencionar alguns dos impactos que a União Operacional do Aeroporto da Madeira tem na economia madeirense. e para isso recorri a um estudo feito pela Universidade da Madeira, elaborado pelos professores Luís Pinto Machado, António Almeida, Élvio Camacho e Susana Teles, e no qual, de facto, eu me baseio para ilustrar esta questão. Nesse estudo são apontados os impactos em termos daquilo que acontece quando há inoperacionalidade, as perturbações, como todos devem compreender, na vida dos passageiros e na imagem das companhias, há necessariamente, e está associado, uma perda de confiança em relação a essas entidades, há uma perda de receitas por parte dos concessionários das infraestruturas pela não cobrança de taxas sobre as operações, existem aumentos de custos da operação das companhias pelos ajustes que são obrigados a fazer quando acontecem estes distúrbios, existem também os custos adicionais decorrentes das remarcações dos voos, a alimentação e o alojamento dos passageiros afetados, que em alguns casos podem se prolongar por mais do que 24 horas. E ainda existem eventuais indemnizações que possam ser aplicadas para quando destes acontecimentos. esse estudo que é um estudo datado de 2021 e com dados referentes a 2018 aponta para um impacto de cerca de um milhão de euros para as companhias e por ano. E conclui também simultaneamente e diria que de forma preocupante que os efeitos da inoperacionalidade do aeroporto na Madeira da Madeira no produto da região não são nada despicientes. Se não vejamos. As questões de inoperacionalidade podem acontecer existem duas formas. Ou a questão dos ventos que são cerca de 72% das ocorrências ou a questão também da visibilidade. Não esqueçamos que a visibilidade também tem aqui um papel importante. São fenómenos que acontecem com menos frequência mas que impedem também essa operacionalidade. Entre 2000 de 2020 perto de um milhão de pessoas foi afetada pelas questões da inoperacionalidade do aeroporto da Madeira. Mas aquilo que mais preocupa é o que vem embaixo e é aquilo que é concluído pelo estudo que referi. Há desde logo um número que impressiona. Se calhar impressiona mais do que aqueles que estão ali. Esse estudo conclui que por cada 1% de redução das dormidas na Madeira há uma redução direta de 1,15 em termos do produto da própria região. É uma relação com o modelo econométrico defini que foi construído e portanto qualquer variação que aconteça em termos das dormidas tem logo este impacto. Agora vamos à questão relativa aos passageiros que não regressam. Em 2018 cerca de 48 mil passageiros foram afetados ou chegaram ao destino não no dia que estava programado mas em dias posteriores. E se assumirmos que 20% desses passageiros ou seja apenas 9 mil e 600 passageiros se apenas esses não voltarem e desistirem da viagem o impacto para o PIB da região é cerca de menos 34 milhões de euros. Extrapolando se esse número passar a 50% o impacto já é de 85 milhões de euros. E tudo isto sem falar dos prejuízos para a imagem para a reputação do destino e a perceção negativa que continuamos a ter. Não é por acaso que em tudo o que é site plataforma de comparativa a Madeira o aeroporto da Madeira aparece sempre como um dos 10 ou um dos 20 mais perigosos. E portanto esta perceção existe. Esta perceção a cada dia que se passa de inoperacionalidade é uma perceção que se cimenta e que obriga a um esforço adicional no sentido de mover as pessoas em relação a essa mesma perceção. Bom, agora vamos à parte que eu até tive algum envolvimento. O que é que tem sido feito? E essa é que é a grande questão e aqui é que entramos na questão da doença portuguesa. Estamos mais perante um exemplo de falta de iniciativa que sem dúvida alguma decorre da tradicional ausência de vontade e coragem que os sucessivos governos deste país têm demonstrado no que se trata quando se trata de questões centrais quer para a Madeira quer para os Açores. Bom, já sei que alguns que eventualmente não apreciam a minha forma de fazer política dirão lá está este a brandir o contencioso da autonomia. Mas podem estar certos que perante todo o marasmo que tem envolvido esta questão da operacionalidade do aeroporto da Madeira e que eu tenho destunhado perante todo o imobilismo vai continuar a haver pelo menos da minha parte vai continuar a haver conflito e vai continuar a haver a haver conticioso. E essa falta de vontade tem vários acontecem várias situações aconteceu com a relação ao aumento do aeroporto da Madeira na altura tem sido assim sempre constantemente e ainda hoje em relação ao centro internacional de negócios foi assim em relação ao novo hospital da Madeira e infelizmente tem sido assim em relação à inoperacionalidade do aeroporto. E portanto o que é que foi feito? Desde 2016 que a Comissão Parlamentar de Economia da Assembleia Legislativa da Madeira iniciou um conjunto de audições e nessas audições foram ouvidos praticamente todos os stakeholders relacionados com esta questão a ANAC a NAVE a ANA a APLA as companhias aéreas e o WITMA mas no entanto para além de alguma recolha de informações não foi possível se avançar muito mas há existem dessas audições algumas posições que nós devemos num caso em dois casos denunciar e num outro caso realçar e levar a ANAC que é a entidade reguladora que através do seu presidente na altura chegou mesmo a afirmar que mesmo na posse de estudos científicos que indicassem uma possível revisão dos limites em baixa teria muitas dificuldades em o fazer ou seja nem a ciência poderia levá-lo a tomar uma decisão a tomar uma decisão felizmente parece-nos que o grau de abertura da nova direção é um pouco maior e veremos qual será mesmo esse grau de abertura da parte dos pelhotos ou da associação de pelhotos tivemos uma posição que se compreende e é perfeitamente compreensível de muita prudência e que em que afirmavam que acatariam todas aquelas que fossem as determinações do regulador pela companhia aérea que é aquela que mais serve a madeira e um pouco mais tarde não foi logo na mesma altura já que o inefável CEO da companhia o engenheiro António Aldo Neves fez ainda uma afirmação que o reputo de mais grave e mais e com uma desfaçatez provavelmente só 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 uma pessoa com aquela com aquela maneira de sair pode ter ele chegou a afirmar mesmo que a ANAC fizesse uma revisão em baixa dos limites de operação que ele enquanto responsável para a TAP obrigaria e ordenaria que os seus comandantes atuassem e operassem em função dos limites que ainda hoje estão em vigor e para levar não é só criticar devo referir que a única postura que foi uma postura construtiva por parte destes stakeholders foi a postura manifestada pela NAVE e eu diria que a NAVE em todas as conversas e audições que tivemos foi um exemplo de diligência de competência e de disponibilidade sempre disposta a atacar este problema de frente e sem qualquer tipo de hesitação posteriormente o Governo Regional formou um grupo de trabalho ou promoveu a criação de um grupo de trabalho coordenado para a NAC o Windy Study Group que identificou várias soluções técnicas chegou mesmo a finalizar um condenário de encargos mas como de habitude nada aconteceu e só em 2021 porque as coisas se agudizaram porque os problemas de inoperacionalidade levaram uma pressão adicional por parte quer da opinião pública quer dos atores políticos envolvidos aí sim o Governo da República uma vez mais inicia o processo de criar outro grupo de trabalho desta vez coordenado pelo próprio Governo grupo de trabalho esse que produziu um relatório em apenas seis meses o que eu diria que é um prazo muito mas mesmo muito aceitável para os cânones portugueses o relatório não é um relatório extenso nem o tinha que ser mas indica um caminho que provavelmente trará resultados determina a aquisição de dois equipamentos de recolha de informação que vão permitir um conhecimento mais rigoroso e atempado das condições atmosféricas que é o IDAR e o radar de banda X o IDAR que é muito mais rigoroso mas que tem alguns condicionalismos em termos de funcionamento em situações atmosféricas mais adversas mas complementado com o radar de banda X que já permite uma operação nessas condições e basicamente são estes 12 equipamentos poderá resolver resolver não mitigar a situação e perguntam-me agora os senhores porque é porque este estado de arte porque é que nada se fez anteriormente e nada se fez por simples má vontade porque se atentarem a tudo o que se passou e em relação a este um grupo de trabalho para além de definir os equipamentos a comprar defini um cronograma e apenas volto outra vez a referir a nave apenas a nave cumpriu com as suas responsabilidades respeitando escrupulosamente todos os prazos e todas as tarefas que lhe estavam destinadas mas a partir desse momento começam e aqui voltamos à doença portuguesa começam as tradicionais derrapagens com várias imputações de culpas e desresponsabilizações por parte daqueles que estavam à frente das decisões e que todos nós infelizmente estamos habituados e este jogo do empurra levou a um ano de atraso ou seja em 2022 nada foi feito ninguém soube do que estava a ser feito e nada aconteceu apenas porque o responsável por essas etapas que era o governo da república não tomou uma decisão e esta posição é confessada pelo próprio coordenador do grupo de trabalho o estado deveria encontrar o financiamento devia dar garantir o financiamento à nave para a aquisição destes equipamentos e nada fez e é o próprio coordenador do grupo de trabalho não sei se conhecem um senhor chamado Frederico Pinheiro que esteve envolvido noutras situações mais turbulentas mas era o coordenador do grupo de trabalho esse mesmo coordenador é quem confessa que o estado nada fez no entanto o processo foi desbloqueado e talvez em 2026 as entidades competentes estejam na posse dos dados necessários de todos os elementos relevantes para que possam ser para que possa ser tomada uma decisão que volto a dizer seja ela qual for seja ela qual for mas pelo menos que seja tomada uma decisão e para terminar a minha intervenção e agora falo enquanto madeirense nós exigimos tão só três coisas que sejam tomadas decisões com base na ciência na tecnologia e nos níveis de operação de 2023 que haja a máxima e possível celeridade a coragem e a determinação para tomar uma decisão e finalmente que não continuem a nos enganar nem a nos entreter com todos estes expedientes ridículos e infantis que temos sido alvos ao longo destes anos não é difícil fazer as coisas é preciso que haja vontade muito obrigado Obrigado Obrigado.